Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo, Marcelino Araújo por aqui, eu vou mostrar aqui as minhas plataformas, as plataformas de TRX, de mineração, de criptomoedas, que funciona com TRX, que eu estou participando, algumas coisas aqui que às vezes vocês que já estão até cadastrados em algumas delas não estão sabendo fazer, por exemplo, a atividade diária que é recolher os seus ganhos de mineração quando você ativou a sua conta, tá? Primeiro eu vou entrar aqui na Eternal Mining, tá abrindo aqui, ó, a primeira plataforma de mineração com TRX, vou logar na minha conta, aí sempre aparece o anúncio aqui, eu vou fechar o anúncio, tem esse saldo todo aqui, ó, 2.504.26 TRX, mas isso aí é um saldo que é acrescentado todo dia na mineração, mas eu não posso sacar isso daí, né? Então o que eu posso sacar é um valor mínimo que a plataforma libera. Uma ação que a gente tem que fazer todo dia, por exemplo, eu vim aqui, ó, tá na casinha, não tá aqui embaixo? Aí vai aqui em comércio, tá no segundo ícone, viu? Olha, quando eu comecei no primeiro dia, foi sem TRX minerado, aí depois foi 106, 113, 121, 131, 140 e hoje, ó, 150. Por isso que tem aquele saldo que vai aumentando a cada dia, porque é 6% ao dia sobre o valor que tá lá na carteira básica. Então eu vou clicar aqui, ó, receber. Essa ação precisa ser feita todos os dias, certo? Ok? Vou aqui pra página, pro bonequinho aqui em meu, que é a minha página da conta aqui, certo? Vou clicar em retirada. Olha aqui o valor que tem pra eu retirar, 0.40. 0.40 TRX. Vou tirar isso daí. Então eu vou sacar aqui esse 0.40 aqui. Uma dica, quando você for sacar fracionado assim, digita tudo junto, 0.40, depois você clica entre o 0 e o 4 e põe o ponto, ok? E o sistema aceita, ok? Digitei a senha, vou clicar em confirmar para sacar esse valor. Ó, retirada com sucesso. Vamos para a próxima plataforma. Ok, gente? Agora eu vou entrar na meta TRX. Acessando aqui a meta TRX. Todas essas são plataformas de mineração que funcionam com TRX, com TRON, e a funcionalidade delas todas é quase igual. Vou entrar aqui na minha conta, vou fechar o anúncio. Olha, 1.369.20 TRX no saldo. Outra vez, falo, a gente só tira o mínimo que a plataforma libera. Se você quer ganhar valores altos, invista na carteira promocional e compre planos de rendimentos diários. Aí você vai ganhar mais. Ó, clica em Trading. Aqui é Trading, ok? 6% ao dia, ó. Cloud Mining is working. Quer dizer, a mineração em nuvem está trabalhando. Olha, aí eu fui recolhendo desde o primeiro dia. 56, 59, 65, 68, 73, 77, 82 hoje, ó. Vou clicar em receber, ó. Successful Receive. Quer dizer, recebido com sucesso. Vou para a página inicial. Clico em Withdrawal. Withdrawal. Retirada, certo? Aqui eu tenho, ó, 0.14. Deixa eu ver se tem alguma coisa na carteira promocional. Na carteira promocional eu não tenho nada, ninguém investiu nada, não ganhei comissão, não fiz plano. Não ganhei. Então, vou retirar esse 0.14 também. Colocado o valor, a carteira e a senha, eu vou digitar em Confirm. Ó lá, Withdrawal Successful. Quer dizer, retirada com sucesso. Vamos à próxima. Vou entrar agora, gente, na TRX Blue. TRX Blue. Acessando aqui a TRX Blue. Essa é uma boa plataforma, tá? Recomendo, hein? Vou fazer o login na minha conta. TRX Blue, fechando o anúncio. Ó, 1.375.21 TRX no saldo. Mesma coisa, só libera sacar o mínimo. Vamos aqui no trading, segundo o ícone. Olha, vamos recolher 5%. A remuneração diária aqui é 5%. Quando eu comecei em 62%, segundo o dia 65%, terceiro dia 68%. Hoje, né? 68%. Vou receber. Recebido com sucesso. Vou aqui no menu, na minha conta, né? Principal aqui, ó. Bonequinho. Clicar em Withdrawal. Retirada. Tenho 96%. Aqui já é melhorzinho, tá vendo? Ó, 0.96. Quase um TRX. Deixa eu ver se tem alguma coisa na carteira promocional. E tem, ó, 0.84. Se eu sacar esse 0.84 da carteira promocional, eu não posso sacar o da outra carteira básica. Porque é um saque por dia, entende? Então, eu vou sacar o que tem um valor maior. O da conta básica, que tem 0.96. Então, eu vou clicar aqui, ó. Colocar 0.96. Separar aqui com o ponto, ok? Colocar do valor, a carteira e a senha. Vamos clicar em Confirm. Ó lá. Withdrawal successful. Retirada com sucesso. Vamos à próxima. Agora eu vou abrir aqui a Tronkin. Não sei se tem alguma coisa pra sacar na Tronkin. Vamos lá. Carregando aqui a Tronkin. Aqui eu preciso colocar os dados e entrar na conta. Login com sucesso. Fechando o anúncio. Ó lá. 1.269.12 TRX no meu saldo. Mesma coisa. Não muda nada, tá, pessoal? Vem no segundo ícone da esquerda pra direita. Ó. Eu tenho duas mineração pra receber aqui. Será que eu vou receber as duas hoje? Quando comecei? 60 no primeiro dia, depois 63, 67, 71, 76 e 76. Ó. Vou receber essa. Ok, né? Deu um ok. Vamos ver se dá pra receber a outra. Ok também. Então recebi aqui. Vamos lá no menu. Vou clicar em retirada. Aqui já é retirada. Não é withdrawal. Não é withdrawal. Olha, 0.15. Bem pouquinho, sabe? Vamos ver se tem alguma coisa na carteira pra promoção. Não tem nada. Ninguém depositou nada. Não compraram o plano. Eu também não. Vou tirar esse 0.15. Mesma coisa, ó. Aqui eu já vou precisar colar a minha carteira. Porque não tem a carteira aqui, tá? Vou lá buscar na minha carteira e já volto. E é isso aí, pessoal. Ó. Coloquei o valor de 0.15. 0.15. Coloquei a carteira e a 100. E vou clicar em confirmar. É um pouquinho de cada carteira. Mas, ó. De grão em grão a galinha chupar. Withdrawal success. Retirada com sucesso. Vamos para a próxima. Agora eu vou acessar a TRX 6778. 678. TRX 678. Vamos acessar aqui. Fazer aqui o login. Fechando o anúncio. 3.469.71 TRX no saldo. Se eu pudesse sacar, estaria feliz. Mas não posso. Vou aqui no segundo item. Trading. Essa tem também a mineração de 5% por dia. Tá vendo? Então, no primeiro dia, 150. No segundo, 157. Terceiro, 157. No outro aqui, 173 que é hoje. Vou recolher. Cliquei em receber. Receivo. Pronto. Ficou assim, ó. Mudou de cor. Significa que eu já recebi lá no saldo principal da conta básica. Então, da carteira básica. Então, vamos lá, ó. Vou clicar em Withdrawal. E essa tem 0.25. E essa tem 0.25. Retirada, enviado com sucesso. Vamos para a próxima. Agora, eu vou acessar a última que eu estou cadastrado. TRX. A top TRX. Vamos lá. Vamos ver se é top mesmo. Tá acessando aqui. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu vou sacar da top. Top TRX. Tá legal? Então, aqui eu vou fazer o login na minha conta, como em todas as outras, tá? Ah, recomendo muito, tá, pessoal? Isso aqui também, ó. 1.078.5 TRX no saldo. Se eu pudesse sacar, estaria feliz da vida. Mas eu vou fazer o trading, tá? Segundo o ícone da esquerda para a direita. Tenho aqui a recolher 604.71. Vou clicar, que é a mineração, tá? Successful Receive. Quer dizer, recebido com sucesso. 6%. Vou para o bonequinho, que é a minha conta, tá? Vou clicar em retirada. Bom, tenho 1.50. Essa aqui é top mesmo, hein, pessoal? Ó, de todas, essa aqui melhor paga. Tem um 1.5 TRX, ó. Um TRX e meio aqui. Já dá algo em torno de 70 centavos de real. Top mesmo, hein? Aqui eu vou precisar colocar o valor e a senha para retirar. Vamos ver se tem alguma coisa na carteira promocional. Não, não tenho nada. Ninguém investiu. Eu também não comprei um plano. Só tenho na carteira básica. Então, vamos retirar o que tem na carteira básica, né? Pronto. Coloquei aqui o valor de 1.50, 1.5, mais a carteira, mais a 100. E vamos clicar em confirmar. Retirada com sucesso. E é isso aí, pessoal. Por enquanto, eu estou com essas 6 plataformas de mineração em TRX. Vocês viram aí que eu entrei, recolhi a mineração do dia e fiz uma retirada, né? Então, eu vou clicar aí na minha carteira Trust Wallet. Vamos ver se já recebi aqueles valores, ok? Trust Wallet, certo? Fazer o login aqui na minha carteira. Vamos pegar aqui a moeda Tron, que é o TRX, né? E aqui está, pessoal. Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui o play aqui, ó. Observa. Quantas contas foram que eu saquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não foi? Ó. 0.4 TRX, 0.14, 0.96, 0.15, 0.25 e 1.5. A última aqui, que é a top TRX, que é top mesmo. Imagine se a gente encontrar umas 10 mineradoras como essa aqui, que dá esse valor aqui todo dia. 1 TRX e meio. Está top, né? Está show de bola. Eu vou pegar a calculadora para vocês verem quanto eu ganhei aqui dessas 6 retiradas, tá bom? Observe aqui, pessoal. Na carteira, ó. 0.4, 0.14, 0.96, 0.15, 0.25 e 1.5. Por quê? Porque toda vez que eu saio aqui da tela, preciso fazer login de novo na carteira. Mas são 6 retiradas, tá? E eu vou pegar a calculadora aqui para você ver. E eu digitei tudo que está lá. 0.4, mais 0.15, mais 0.25, mais 0.96, mais 1.5, mais 0.14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retiradas, ok? Então, o total aqui dá 3.4 TRX, ok? Vou entrar lá no site do dólar hoje.com e mostrar quanto dá 3.4 TRX. Ó, gente, acessei aqui o dólar hoje.com, o dólar hoje está 5.43. Para achar o TRX, ó, você vai aqui em mostrar mais moedas, ó. Aí rola lá para baixo, tá? Você vai encontrar o tron. Passei não, tá mais para baixo mesmo. Aqui, ó, tron, tá vendo? Clicou aqui no tron. Deu 3.4, né? O meu, a minha retirada lá. Então, é 3,4. Olha aqui, ó. Deu 1 real e 4 centavos o meu ganho de hoje. Em retiradas. É pouquinho. Gente, mas é um dinheiro grátis. É um dinheiro que eu não estou gastando nada praticamente para retirar todo dia, certo? Nada, nada daqui uns 32 por mês. Só com essas contas. Se eu cadastrar em mais 10 ou 20, 10 e recolher. Você vê que eu não gasto nem 10 minutos para fazer isso aí todo dia, certo? Rapidinho. E para ativar elas é 1 TRX, é 5 TRX no máximo. Então, vale a pena, né? Essa última mesma aí que eu tirei 1.5 TRX é 1 TRX para você ativar. 30 centavos para você ativar e sacar um TRX. Quanto é por dia que vai dar só dela ali, ó? 1,5, ó. Você vai investir 30 centavos para sacar 46 centavos todo dia. Vale a pena ou não? Você avalia aí, tá bom? Eu vou deixar o link aí de todas essas mineradoras na descrição do vídeo. Todos os links estão aí para você entrar, tá? Super recomendo a Top TRX, tá, pessoal? Que acabei de sacar 1.5 TRX na mineração diária e na taxa mínima, no valor mínimo de retirada aí, tá? É a Top TRX. Todas as outras vale a pena, todas elas estão pagando. Vocês viram aí, né? Saquei de todas e o dinheiro já está lá na minha carteira da Trust Wallet, ok? Então, o link está na descrição do vídeo, tá? Sucesso, até o próximo vídeo e tchau!